E oza unitas bem-vindos ao laboratório bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e não sei se vocês viram ontem mas rolou uma fofoca na comunidade de liga fulagens bizarra e fazer um vídeo aqui para comentar com vocês como aos às vezes as fofocas elas são muito danosas e como que a gente tem que sempre estar com o pé atrás quando a gente vê alguém falando alguma coisa de outra pessoa né se eu gostei é muito importante deixar ele no começo do vídeo convido você a se inscrever no canal do laboratório vamos lá tem um jogador da finedic que esse ano ele teve que abandonar o competitivo tipo os caras estavam no mundial de liga fulagens a finedic estava sendo hypada para caramba e pouco antes da estreia da finedic o cara simplesmente falou gente eu não vou poder ficar vou ter que ir embora adeus e aí ele foi embora do mundial basicamente tipo faltando 12 horas para rolar a estreia o cara simplesmente foi embora e aí né a galera ficou puta obviamente né porque tipo você tá lá com a sua equipe que você treinou para caramba para conseguir ter bons resultados e o maluco simplesmente vai embora o que você acha que vai acontecer né esse ano a finedic ela deu uma flopadinha net que não foi muito bem e talvez por causa dessa desestruturação né e muita gente culpou esse maluco né da finedic tem ido mal muita gente falar a culpa do cara lá que saiu se o cara tivesse jogado que no caso é o upset se o upset tivesse jogado aí talvez a finedic tivesse sido campeã mas olha eu não sei dizer para vocês se realmente o cara tipo sair assim desse jeito influenciaria tanto assim o resultado da equipe talvez sim né talvez eu esteja sendo meio cruel de dizer que não e que talvez o cara esteja simplesmente procurando um bode expiatório mas de qualquer maneira né a finedic esse ano teve um resultado pior do que ela teve dos outros anos então a gente entende né que talvez realmente o cara ter simplesmente ido embora 12 horas antes de rolar a primeira partida dele é tem influenciado sim o resultado da equipe mas a questão é porque que ele foi embora ninguém sabia ele teve problemas familiares né entre muitas aspas esses problemas familiares e aí beleza passou o tempo né e aí um cara da equipe chamado adam um jogador da equipe resolveu dar um expose nesse maluco no twitter e nesse ex-posed que ele deu no twitter ele falou o seguinte a o upset ele pegou e voltou né ele abandonou o competitivo abandonou o mundial de liga of legends porque a namorada dele disse que ela tava sentindo sozinha e aí muita gente começou a ficar falando nossa gente como assim o cara abandonou o mundial de liga of legends porque a namorada dele falou que tava sentindo sozinha e pronto cara pegou teve que pegar o avião e voltar fizeram vários memes com isso e coisa do tipo até aí tudo bem depois disso o upset veio e fez uma postagem gigante né um testão insano aonde ele não fala o que aconteceu e ele só diz assim que ele não disse para as pessoas o que aconteceu com a família dele que ele tem muitos problemas familiares e que ele não quis revelar porque não confia nas pessoas lá que estavam jogando com ele para saber o que acontece na família dele e cara mano tem muitas pessoas que têm famílias tóxicas eu imagino que muitos de vocês que estão assistindo a esse vídeo tem famílias tóxicas infelizmente sabe então uma coisa que acontece às vezes alguém teve um problema ele teve que sair mano porque por mais que a família seja tóxica e trate mal a gente a gente se importa com ela a gente quer ver a família tá o melhor possível inclusive para algumas pessoas que têm famílias tóxicas a vida delas é tentar fazer com que a família aceite elas mesmo que a família nunca vá que tipo aquilo mano não é porque é sua mãe ou seu pai que eles são boas pessoas infelizmente né e algumas pessoas têm esse azar né de nascer numa família que acaba tendo pessoas ruins que acabam te tratando como um objeto ou te trataram mal o tempo inteiro né e você não tem que ficar buscando essa aceitação mas de qualquer maneira no caso do upset ele não quis revelar qual foi o que que aconteceu mas ele falou uma coisa que eu fiquei pensando e eu achei pô mano tipo ontem eu confesso que eu dei risada disso eu fiz memes com isso também mas eu até fiquei me sentindo mal porque porque a namorada dele tá recebendo hate a namorada dele está recebendo muitas críticas da comunidade porque porque segundo a comunidade ela é a culpada ela foi a culpada da fined que não tem ido bem no mundial sabe pensa só aqui vamos traduzir para o brasil você tem lá bem sabe aí você tem um jogador da pen que tá lá jogando e vai para o mundial e tá tudo indo muito bem e é esse jogador acaba tendo que sair por algum motivo que ele teve um problema social que se eu não me engano aconteceu isso com o lucy né ano retrasado aconteceu bastante a galera culpou muito lucy porque o lucy teve que voltar para a coreia por causa de problemas familiares também que a gente nunca soube o que que aconteceu com o lucy mas ele teve esses problemas e muita gente inclusive ficou gerando teorias aí que nem acontece nesse caso falando ah o lucy voltou porque tipo não gostou da equipe ou porque ele teve algum problema lá e tal ele tava ansioso e a gente tinha que ter um jogador mais estável sabe sendo que o lucy joga muito bem o cara é muito bom e a gente não sabe o que ele tá passando a gente não sabe qual é o sofrimento que ele tem eu acho injusto a galera pegar e ficar criando teorias para justificar porque que a equipe tá jogando mal sendo que às vezes a equipe tá jogando mal por vários motivos sabe a gente não pode pegar e dizer que o upset é a culpa 100% por exemplo do cenário europeu não ter ido bem esse ano sabe o upset é só uma pessoa e o pior de tudo a namorada do upset ela nem joga então não tem nada a ver com isso e ele disse né que não foi por causa disso que ele saiu do mundial inclusive ele falou que a namorada sempre apoiou muito ele sempre quis que ele continuasse jogando e coisa do tipo e que ela jamais falaria para ele sair de um evento mundial de liga fullagens para voltar porque ela tá assistindo sozinha eu não sei clã se isso aconteceria mas de qualquer maneira o upset aí é que mestre romântico se isso for verdade e cara mano sei lá eu realmente acho que independente do upset ele ter saído por causa da família ou sair por causa da namorada meio que a carreira dele terminou né porque eu acho muito difícil que ele consiga continuar ao menos que ele consiga fazer uma retenção incrível aí porque aquilo antes você foi contratado para fazer um job e você acaba tipo falhando falhando dessa forma porque uma coisa você joga mal outra coisa você tiltar outra coisa você abandonar a equipe na hora H sabe você tipo tem o ano inteiro preparando para esse momento e aí chega na hora H você abandona sabe eu acho que meio que acabou a carreira dele por causa disso mas eu fico triste porque o cara já deve estar passando por uma situação ruim familiar né que vai saber qual o problema dele e agora ele tem que receber rede da comunidade de muita gente mimada né muita gente sem noção fica aí falando porcaria no ouvido dos jogadores eu sou uma pessoa que sempre tô sendo muito crítico em relação às coisas né então eu critico muito League of Legends eu critico muitos jogadores de League of Legends mas eu tenho que ser respeitoso eu tento valorizar as pessoas que estão por trás do Nick sabe porque uma coisa é você pegar e tipo desejar mal porque o Brasil foi mal no Mundial outra coisa é você é tipo pegar e ver quais são os problemas que estão acontecendo e falar a gente tem que mudar isso aqui porque isso tá errado sabe porque esses jogadores não estão se dedicando e a gente tem que ter gente que se dedica não pegar e destruir a vida desse cara ele não merece isso ele não merece ser xingado ele não merece ser apontado ele não merece ser tratado negativamente sabe e no caso do upset eu duvido muito que ele tenha sido o culpado dessa derrota e que ele tenha sido o culpado de ter sei lá feito com que a Fnatic tivesse ou pelo menos que a Europa tivesse um resultado tão negativo assim né até porque você tem jogador reserva justamente para situações assim né é a mesma coisa que você pegar e falar que o Brasil perdeu a Copa do Mundo porque o Neymar acabou se machucando lá no jogo e que foi justamente que aconteceu né numa Copa do Mundo aí sendo que ele foi na do 7 a 1 né o Neymar acabou se machucando e muita gente culpou o Neymar falou que o Neymar foi o culpado porque ele tinha se machucado num jogo e por causa disso o Brasil tomou 7 a 1 sendo que tipo o primeiro tá desmerecendo né o adversário o adversário jogou melhor e você não tá vendo isso você tá falando ah a gente perdeu porque a gente errou porque fulano fez merda a gente não perdeu porque o adversário foi melhor do que a gente porque o adversário ele tem mais estrutura do que a gente etc e tal ou o que sempre faz né vamos ser sinceros né todo ano é a mesma coisa todo ano a Europa perde todo ano os Estados Unidos perde e a galera sempre tá arrumando desculpa assim como acontece no Brasil também todo ano o Brasil perde a gente sempre tem que encontrar um culpado mas melhorar as coisas que tem que ser melhoradas a gente nunca olha para isso né mas enfim eu fico triste que como eu disse agora você é uma pessoa que provavelmente é inocente né que sendo bem sincero né tipo eu não consigo imaginar a situação de um cara abandonar o torneio mundial para voltar para ficar com a namorada dele tipo beleza até falo para você que tem algumas pessoas que são tipo que diria a palavra gado mas não acho que gado se encaixa bem para essa situação mas é essas pessoas que tipo são gado e tal eu acho que nem mesmo mais gado dos gados faria um negócio desse mas de qualquer maneira eu realmente lamento muito essa situação que é aquela situação de alguém ficou puto e resolveu escrever demais no Twitter e acabou gerando uma situação desconfortável né e é foda isso bom muito obrigado por assistir esse vídeo um grande beijo grande abraço a gente se vê depois